Olá a todos, malta, daqui com vocês é o Dezer e no vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título, vamos então falar aqui do FIFA 20 e das transferências que poderão ser possíveis neste mercado de verão. Como todos os anos, vocês dão grande apoio nos vídeos de transferências e rumores, por isso, malta, a única coisa que eu vos peço é que vocês deixem o vosso like, é muito importante, ajuda imenso a partilhar, ajuda imenso a motivar-me, como é óbvio, ando muito motivado porque o canal cresceu imenso e continua a crescer a olhos vistos, ok? Agora, malta, o que eu vos posso garantir é que vocês vão ter aqui conteúdo único no canal e quando eu falo em conteúdo único, para além deste tipo de vídeos, eu vou fazer outro tipo de viagens, ok? Outro tipo de eventos, eventos mesmo bacanas, malta, vou estar com os jogadores, vou estar com os jogadores atualmente das equipas, vou estar com lendas, vou a jogos incríveis, malta, eu estou a cumprir o meu sonho e isto tudo é graças a vocês, portanto, malta, deixem-me aqui agradecer a todos vocês pelo enorme apoio, ok? Pois, malta, vamos então aqui falar sobre as 30 transferências e ou rumores, como vocês quiserem chamar. O primeiro jogador, malta, como vocês estão aqui a ver, é Rafael Varane, central do Real Madrid, que poderá estar com um passo, então, na equipa de Turin, na equipa de Cristiano Ronaldo, estamos a falar da Juventus, né, campeã italiana. Varane, que é campeão do mundo, ok, por França, é um jovem, digamos assim, jovem central, com uma velocidade incrível, é muito, muito ágil na defesa, malta, é um grande central, sem dúvida. Mourinho, na altura, disse mesmo, este aqui vai ser o melhor central do mundo. A Juventus está a tentar aqui contratar o Varane, porque o Varane, neste momento, tem 26 anos e vocês sabem que, geralmente, os jogadores que estão na Serie A jogam até serem quase 40 anos, ok? E, neste caso, estamos a falar de centrais que a Juventus tem, que já tem alguma idade. No caso do Barzaga, que vai acabar a carreira no final da época, estamos a falar de Leonardo Buonucci e de Chiellini, ok? Que já têm todos acima de 30 anos, ok? Agora, Varane, como já jogou com o Cristiano Ronaldo, tem uma boa parceria, é um grande central, malta, sem dúvida, é um grande central, esteve sempre habituado a grandes palcos, jogou no Real Madrid, é óbvio, e cá está. É uma boa transferência para a Juventus, digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Próximo jogador é Paul Pogba, malta, cá está ele, Paul Pogba, que poderá estar a caminho do Real Madrid. Já se fez saber à direção do Manchester United, que não quer continuar para a próxima época, mas isto lá está, malta, são notícias que saem cá para fora, a gente não sabe se é a realidade ou não, mas Paul Pogba já foi alvo de críticas deste ano, por parte dos seus treinadores, nomeadamente Mourinho, que já não se encontra ao serviço do Manchester United, é óbvio, mas Zidane e o próprio Pogba somos amigos, ambos já elogiaram o trabalho um do outro, Zidane já disse que gostava de contar com o Pogba no Real Madrid, para ser o novo Galáctico, isto porque o Real Madrid perdeu o grande nome da sua equipa, que é Cristiano Ronaldo, é óbvio, e neste momento é Sergio Ramos e Gerrit Bell, mas lá está, não preenchem, digamos, o mesmo nome que o Cristiano Ronaldo, digamos assim, não é? E Pogba pode fazer isso, lá está, pode dar uma frescura também ao meio campo, para jogar, por exemplo, ao lado de Casemiro, ao lado de Modric, muita gente também fala que o Toni Carrozo vai sair do Real Madrid, que Isco vai sair do Real Madrid, aí Pogba poderá fazer então aquela posição, ok? Para além disso, malta, Pogba não tem tido a vida fácil no Manchester United, não tem tido exibições regulares, digamos assim, apesar desta ser das melhores épocas que ele fez no Manchester United, mas bom, o próximo jogador a ser transferido, digamos assim, é Samuel Umetiti, o Sam Umetiti, que foi campeão no Barcelona, e agora poderá estar a caminho do Arsenal, o Arsenal gosta muito de jogadores franceses, já sabemos disso, ok? Mas vou-vos dizer, malta, não acredito nada, 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 que esta transferência que vá acontecer, ok? Malta, o Umetiti é titularíssimo no Barcelona, é o chefe da defesa e não acredito que ele fosse trocar uma equipa que luta todos os anos por títulos, que é das melhores equipas, provavelmente este ano é mesmo a equipa que pode ganhar a Champions, é campeão de Espanha e vai trocar por uma equipa como o Arsenal, que nem a certeza temos que pode ir à Liga Europa, para vocês terem noção, ok? Portanto, acho que esta aqui, transferência, é mesmo um rumor, ok? É mesmo só um rumor, e que não faz muito sentido, mas eu quis deixar aqui, como é óbvio, porque lá está, faz parte dos grandes jogadores que podem ser transferidos este verão. De seguida, temos então, o meu jogador favorito italiano, desde há muito tempo, Lorenzo Insigne, napolitano de nascença, ok? Eu gosto muito de Lorenzo Insigne, malta, porque é um jogador muito ágil, muito rápido, pequenino, controla muito bem a bola, tem uma grande técnica, vocês sabem que eu gosto muito deste tipo de jogadores, por isso é que o meu jogador favorito, desde há muitos anos, é o Lionel Messi, ok? E o Insigne, como vocês estão aqui a ver, poderá estar então a caminho do Liverpool. Porque, malta, o Nápoles quer ficar com o Insigne, é óbvio, né? O Insigne também gosta do Nápoles, é a equipa do coração dele, mas lá está, os números que depois aparecem na mesa são muito relevantes. Isto porque, malta, o Liverpool quer dar cerca de 70 milhões pelo Lorenzo Insigne, e o Lorenzo Insigne, se não me engano, tem 28 ou 29 anos, e darem este valor para um jogador assim é muito, ok? E lá está, para as aspirações do Nápoles, é sempre muito bom. O Nápoles que perdeu este ano o Amzic, em Janeiro, ok? É uma peça fundamental no meio-campo, e que poderá perder então o extremo-esquerdo da sua equipa, ok? O Lorenzo Insigne é um grande jogador, é óbvio. E porquê que o Liverpool quer contratá-lo, malta? Porque, à partida, ainda não é certeza, como é óbvio, o Sadio Mané poderá estar então a caminho de Espanha, e o Insigne vai fazer então a posição do Sadio Mané. Mas não se sabe. O próximo, e eu acredito que esta vai mesmo acontecer, é Alex Delos. Malta, o Alex Delos é sabido por muitos como um dos melhores defesas-esquerdos a nível mundial, ok? É provavelmente um dos melhores, aliás, é o melhor defesa-esquerdo aqui em Portugal. Para muitos é o Grimaldo, para muitos é o Alex Delos. Eu acho que o Alex Delos já está num patamar um pouquinho acima. Também é mais velho, é óbvio. Mas eu acho que o Alex Delos pode estar mesmo a caminho do Atlético de Madrid. Para culmatar, lá está a saída do outro brasileiro, Filipe Luiz. E o Alex Delos tem tudo, tem tudo para ser titularíssimo no Atlético de Madrid. Provavelmente o Porto vai vendê-lo. Já o ano passado teve para sair. Este ano acredito mesmo que vai acontecer, mas já está. O Alex Delos, eu gosto muito do Alex Delos. É um dos jogadores que eu mais gosto do futebol do Porto, que é a minha equipa, vocês já sabem. E isto vai mesmo acontecer, não sei. Malta, malta, malta. Chegamos ao jogador que vai fazer correr muita tinta ao longo destes meses. Estamos a falar de Eden Hazard. Eden Hazard, malta, como já é sabido, ele disse que a sua equipa de coração, o seu sonho era jogar no Real Madrid. O Zidane já o elogiou. O Real Madrid precisa de um extremo esquerdo. Esteja num top 10 dos melhores jogadores mundiais, porque o Matar lá está a saída de Cristiano Ronaldo. Eden Hazard vai fazer provavelmente essa posição melhor que ninguém, ok? Melhor que ninguém, dos melhores extremos esquerdos a nível mundial. Eden Hazard, depois de o Chelsea não ter feito uma boa época, depois de Eden Hazard nem sequer estar na equipa do ano em Inglaterra, é sabido que o Eden Hazard não vai ficar no Chelsea. É sabido. Agora, há grandes equipas a tentarem contratar este jogador. Este jogador vai ser muito caro, é óbvio. Nomeadamente estamos a falar de Bayern Nix, estamos a falar aqui de Real Madrid, que é provavelmente o sítio onde o Eden Hazard vai acabar. Mas eu acho que esta aqui transferência vai ser muito, mas muito, mas muito possível. Pois é, malta, pois é. Bruno Fernandes, provavelmente, malta, para muitos o melhor jogador do nosso campeonato, ok? Grande época, grande época. Muita gente diz que o Bruno Fernandes carrega às costas o Sporting. Não é bem assim, ele sozinho não pode fazer tudo, mas é uma grande ajuda, é óbvio. Os Sportingistas têm de estar orgulhosos deste grande jogador, porque fez e ajudou muito o Sporting, ok? Ainda não acabou, é óbvio. E o Bruno Fernandes ainda tem muito para dar, provavelmente, à equipa dos Leões. Mas lá está. O Manchester City vê como uma boa alternativa a David Silva. Vocês sabem que o David Silva tem estado a ter algumas lesões. E lá está. O David Silva às vezes sai e acaba por entrar, por exemplo, o Bernard Silva para a posição dele. Porque lá está, não há mais médios centros ofensivos com a mesma categoria de David Silva ou de Bernard Silva. E, neste caso, o Guardiola precisa de um jogador que faça essa posição regular. E, neste caso, o Bruno Fernandes, que ainda é bastante novo, pode ser, então, aqui a peça que provavelmente vai faltar para o próximo ano ao Manchester City. Lá está. O Sporting quer, na boa, uns 40, 50 milhões. O City acha que é um valor justo. E vamos ver o que vai acontecer no final da época, não é? O próximo jogador é a Cristina Dixon. Poderá ter mesmo os dias contados no Tottenham. E poderá estar, então, a caminho do Real Madrid. E isto vai, basicamente, ser o mesmo discurso que o Paulo Pogba. O Real Madrid precisa dos jogadores para o meio campo. E o Real Madrid vê como o Eriksen uma boa alternativa a Toni Kroos. O Toni Kroos já está... Malto, eu não digo que está datado, mas já não é aquele Toni Kroos de há 2, 3 anos atrás, ok? Já não é mesmo. E o Real Madrid já se apercebeu disso e precisa de alguém que possa substituir. Para além disso, o Real Madrid vê como uma boa alternativa, por exemplo, a Isco Alder Kong, que também poderá estar, então, de saída também do Real Madrid. A próxima transferência, que está confirmada até mesmo pelo próprio jogador, estamos a falar aqui de Thorgan Hazard, irmão mais novo de Eden Hazard, que poderá, então, trocar o Borussia de Mönchengladbach por o Borussia de Dortmund. Malta, é uma transferência incrível. Isto porque, vocês sabem, o Christian Pulisic já foi dado, então, como certo no Chelsea. A transferência foi confirmada por ambas as equipas e pelo próprio jogador. e o Dortmund precisa, ali, de um jogador para aquela posição. E nada melhor que um grande jogador, um jogador que está a fazer uma grande época pelo Borussia de Mönchengladbach, que é o caso de Thorgan Hazard. Mauro Icardi poderá ter, então, os dias contados também no Inter de Milão e poderá, então, ir para o Paris Saint-Germain para comatar a saída de Cavani. Agora, o Icardi já tem Chelsea, já tem Real Madrid, já tem Bayern Mnick. Malta, tem as próprias vendas atrás dele. Eu não sei para onde é que o Imaru Icardi vai, mas tenho quase a certeza que ele este ano não vai ficar no Inter de Milão no final da época. Quase certeza. Próximo jogador é o nosso menino prodígio de Portugal, João Félix, malta. Que poderá, então, ter os dias contados também no Sport Lisboa e Benfica. Pode sair como campeão português, ok? Como campeão de Portugal na sua primeira época como jogador da equipa A. É incrível, ok? É um grande jogador, sem dúvida. Ele que não estava no FIFA, o FIFA deu-lhe uma carta horrível, como vocês estão aqui a ver. E eu acredito que ele vai ter uma carta deste género, 77, 78 no máximo. Depois da grande época que vai fazer, é óbvio. E lá está. João Félix está a ser cobiçado por os grandes tubarões da Europa. O Benfica está a pedir entre 100 milhões e 120 milhões, mas lá está. É um valor exorbitante para o mercado português. Mas o João Félix já está a dar provas que é um grande jogador. E agora, lá está. Cristiano Ronaldo já fez saber, por exemplo, aos diretores das Juventus, que Manzo Kic não é o jogador que Cristiano Ronaldo quer ter ao lado dele. E, nomeadamente, o João Félix, sendo um miúdo, ainda tem muito para aprender. Pode aprender com o melhor do mundo, que, neste caso, é o Cristiano Ronaldo, ok? Ok? E lá está. Podíamos ter uma dupla portuguesa nas Juventus. Mas lá está. Digam-me o que é que vocês acham, nomeadamente os Benficistas, digam-me o que é que vocês acham do João Félix ir para as Juventus. Acham que ele vai para as Juventus? Acham que ele vai para o Real Madrid? Acham que ele vai para o Manchester United? Digam-me o que é que vocês acham? Malcom poderá estar, então, a caminho do AC Milan. Poderá mesmo trocar o Barcelona pelo Milan. A malta não sabe se vai ser, então, emprestado. Se vai ser mesmo vendido. Não sei, malta, não sei. Sinceramente, malta, vou-vos dizer. Eu acho que o Malcom não faz falta nenhuma ao Barcelona. Nós temos lá o Dembélé. O próximo jogador é Milinkovic. Poderá estar, então, a um passo de Manchester, ok? De Manchester United. Milinkovic-Savic é um grande jogador, ok? Ele pode jogar a médio centro, como a médio centro defensivo. Ele é um boxe-to-boxe, digamos assim. É um jogador que pode colmatar a presa para a saída de Nemanja Matich. Ele joga os dois na seleção, um ao lado do outro, ok? É um meio-campo fortíssimo. E o Manchester United vê com bons olhos, por exemplo, colocar o Savic, o Pogba e o Matich. Já viram este meio-campo, malta? Era tipo Muralha da China. Ninguém passava por lá. Um grande jogador que está a dar muito que falar em França é então Pepe, Nicolas Pepe, que fez uma época incrível pelo Lille. Teve montes de semanas em que estava sempre na equipa da semana. É um grande médio-direito, sem dúvida, malta. A qualidade não lhe falta, a técnica não lhe falta. E o Manchester United vê com bons olhos ser ali ele o médio-direito da equipa. Jogar, nomeadamente, com Martial, com Pepe, com Rashford e depois, mais atrás, com Pogba e Lingard. Era um meio-campo muito jovem, aliás, era um ataque muito jovem e Nicolas Pepe não ia desiludir os jogadores do Manchester United. Eu acho que é um dos melhores médios-direitos que vai aparecer aqui a nível mundial. Malta, como eu vos disse, qualidade não lhe falta. Jadon Sancho, que poderá ser, então, o próximo grande galáctico também do Real Madrid. Jadon Sancho, que fez uma época incrível pelo Borussia Dortmund. Fala-se que United, fala-se que Bayern, fala-se que Manchester, City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, querem este jovem inglês. Já há muito tempo que não aparecia um jovem inglês com tanto hype depois de Sterling. Sterling não desiludiu e continua a ser um grandíssimo jogador. Lá está o Sterling, a par do Jadon Sancho, que estive sempre em boas equipas, é óbvio. Liverpool e agora Manchester City. O Sancho quase, 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 que está para ser campeão na Alemanha com o Dortmund. Mas lá está, já estão a 3 pontos, 3, 4 pontos do Bayern. E eu acredito que esta transferência não se vai dar neste ano. Mas que para o ano, se o Sancho continuar assim, com este hype, a fazer boas exibições, provavelmente o Dortmund vai vendê-lo a preços exorbitantes, malta. Tauvang poderá, então, trocar o Marsella pela Roma. Cavani, como eu vos disse, malta, poderá, então, estar a caminho do Atlético de Madrid para acolmatar a saída de, eventualmente, do Griezmann. E, de certeza, que Diego Costa não vai ficar no Atlético de Madrid. Depois do que aconteceu nestes últimos jogos, o Diego Costa foi banido 8 jogos e não poderá fazer, basicamente, jogos até o final da época. O Edson Cavani já é um amor antigo de Chulo, Diego Simeone. E os dirigentes do Atlético de Madrid veem como uma boa solução para acolmatar a saída, eventualmente, do Griezmann, que poderá estar a caminho do Barcelona, logo se vê, não sabemos. E, de certeza, que o Diego Costa não vai ficar no Atlético de Madrid. E, então, Cavani poderá ser o ponto de lança predileto da equipa David de Gea, que poderá estar a caminho, então, do Paris Saint-Germain, para acolmatar uma, eventualmente, saída do Buffon. Os dirigentes do Paris Saint-Germain querem que David de Gea seja o guarda-redes, o guardião principal da equipa francesa, e Buffon seja o suplente, porque Buffon, já sabem, tem quase 40 anos. Não mesmo 40 anos, ok? E lá está. O David de Gea, por muitos, o melhor guarda-redes do mundo, neste momento, tem tido uma baixa incrível na sua performance, ok? É óbvio que é o final da época, mas tem custado alguns pontos ao Manchester United. Nestes 2 ou 3 jogos, tem custado alguns pontos com alguns erros fatais para derrotas e mesmo empatos do Manchester United. Mas lá está. O David de Gea continua a ser um grande guarda-redes. Qualidade não lhe falta. Provavelmente o melhor guarda-redes do mundo. Não se sabe. Há grandes guarda-redes, mas David de Gea está entre eles, ok? Malta, o próximo jogador é, então, o Romelu Lukaku, que poderá, então, ter uma ida para as Juventus. Isto porque, como já vos falei do João Félix, a Juventus está à procura de um ponta-de-lança do número 9 fixo na área, e Lukaku poderá fazer esse papel. A ideia das Juventus é jogar, mais ou menos, como era o jogo do Real Madrid, com 2 metros e com ponta-de-lança. O médio-esquerdo seria, então, Cristiano Ronaldo, a fugir sempre para o meio, e Lukaku estaria, então, dentro da área. É um jogador muito forte fisicamente. Também já tem o desejo de jogar por muitos anos na Série A, e lá está. Trocar o Manchester United pelos Juventus seria uma obra incrível. O Lukaku tem qualidade forte fisicamente para o jogo italiano. É perfeito. Mas vamos ver, malta. Vamos ver. Próximo jogador que poderá ter os dias contatos no Bayern Múnich é, então, Rámez Rodrigues, que poderá, então, fazer parte da revolução do Arsenal. O Arsenal pretende mesmo, este ano, reforçar a equipa. Pretende também que os jogadores importantes fiquem na equipa, como é o caso do Abumayang, do Lacazette, do Ozil e do Gendouzi. A ideia mesmo do Arsenal é reforçar a defesa e ter um jogador no meio-campo que faça a mesma posição do Ozil e que joga ao lado do Ozil em certas ocasiões. E o Rámez Rodrigues é o melhor jogador para isso. Não tem tido uma época, digamos assim, fácil também no Bayern Múnich, mas não deixa de ser qualidade e eu acho que esta transferência pode acontecer. Vamos ver, malta. O próximo jogador, malta, é incrível o downgrade que ele teve. Estamos a falar de Alexis Sanchez, que pode mesmo ir para o Inter de Milão. O Inter de Milão já chegou a uma abordagem por 40 milhões pelo Alexis Sanchez. Malta, o Alexis Sanchez perdeu completamente o espaço no Manchester United. O United quer mesmo desfazer-se dele, ok? Quer mesmo desfazer-se o Alexis Sanchez. O Alexis Sanchez também quer-se ir embora. Foi uma barraca total. Não sei o que é que se passou com o Sanchez, mas, bom, malta, digam-me o que é que vocês acham. O caso do Douglas Costa é para comentar a saída, eventualmente, do Alexis Sanchez e do próprio Marcial, que também pode ter os dias contados no Manchester United. O Douglas Costa tem sofrido bastantes lesões este ano, ok? Tanto que vocês já viram aquelas últimas declarações do Maximiliano Alegre a dizer que já nem se sabe de que cor é que é o cabelo do Douglas Costa. Se ele cortou o cabelo, se não, porque já não o vi há muito tempo, porque o Douglas Costa lá está. Fez o que começou muito bem a época, mas depois teve lesões e as lesões afetaram-lhe, então, até o final da época. E o Manchester United pode ser, então, uma via rápida para o Douglas Costa no caso de Alexis Sanchez sair. Malta, esta aqui não acredito que vai acontecer, mas Dybala está, então, nos planos do Manchester United. Mais um jogador para o Manchester United é, então, Toby Wilder Bell. Faz parte, então, da revolução que o Solskjaer quer fazer, então, na equipa, quer reforçar bastantes setores, como é o caso da defesa. O único defesa neste momento que o Solskjaer consegue confiar é, então, em Victor Lindelof. Sem dúvida é um grande central, ok? E pode, então, fazer parceria com o Toby Wilder Bell. Isto porque o Solskjaer quer mandar embora Smalling, quer mandar embora Phil Jones, quer mandar embora o Eric Bailly. O Valencia já disseram que vai embora, como vocês já sabem, ao final de tanto tempo vai embora do Manchester United. O Ashley Young também já não faz parte dos planos do Solskjaer. Malta, vai ser uma revolução incrível no próximo ano para a equipa de Manchester. Vamos ver, malta, vamos ver o que é que os Red Devils vão fazer para o próximo ano. Mas lá está, Toby Wilder Bell está, então, na lista de contratações do Solskjaer para o próximo ano. Um jogador que está a ser praticamente certo no Bayern Munich é, então, Timo Werner, um grande jogador, o ponta-de-lança da seleção germânica e que poderá, então, ter os dias contados no Leipzig e ir, então, para o Bayern Munich. Jovic, Luka Jovic, jogador que já fez parte, então, dos quadros do Benfica. Neste momento o Benfica já não tem qualquer mão no Luka Jovic. Malta, ele foi vendido ao Eintracht Frankfurt. Uma pechicha, ok? Uma pechicha, mas lá está. O Jovic também, cá no Benfica, não fazia praticamente nada, não jogava e acabou por ser emprestado ao Frankfurt com a opção de compra ao Frankfurt depois da época que ele fez, ok? E de ser muito jovem, acabou por comprar, assinou, então, a compra do jogador e o Real Madrid vê como o Luka Jovic sendo ele o ponta-de-lança por muitos anos. Não sei se vocês se recordam, mas o Benzema, quando foi para o Real Madrid, também era muito novo e agora ficou lá muitos anos, ok? Se não me engano, já está há mais de 10 anos, ou deve estar mesmo a fazer 10 anos. E o Jovic pode ser, então, o novo Benzema e ficar lá muito tempo pela equipa do Real Madrid. Mas não sei, malta, digam-me o que é que vocês acham. O Jovic tem montes de pretendentes, tanto na Alemanha como fora. The League, malta, como vocês quiserem chamar, The Light, mas o nome original dele é The Lirt, ok? É assim que se lê em... Vocês têm que carregar no G para quase ser um R. Malta, é um dos jovens talentosos a nível mundial. Malta, é um grande jogador, sem dúvida. Capitão do Ajax. Capitão também, por algumas vezes, da seleção laranja mecânica da Holanda. Malta, é um central incrível. Eu espero, eu vou-vos dizer, malta, como adepto do Barcelona, eu espero que esta transferência se dê certa. Malta, como vocês sabem, o Barcelona já contratou o De Jong, também o Ajax, e o De Jong é o melhor amigo da League. Ou seja, pode, então, ajudar a que esta transferência se concretize, ok? E lá está. A malta do Barcelona já vê que o próprio Piquet já tem alguma idade. O Lingley não está a funcionar, às vezes, muito bem. E pode, então, ser o De League o melhor, a melhor solução para a equipa do Barcelona para colmatar uma eventual saída e fazer, então, a parceria com, por exemplo, o Samuel Mettiti ou mesmo o Piquet. Sadio Marek poderá, então, ter os descontados também no Liverpool. Já sabe, se há muito tempo, que é um namoro antigo do Real Madrid e que pode, então, colmatar a saída de, lá está, o Marco Asensio ou o Gareth Bale e ser, então, o Sadio Mane a fazer, então, uma das aulas, por exemplo, com Eden Hazard. Vocês já sabem que o Real Madrid, este ano, vai gastar muito dinheiro. É óbvio, tem que gastar. Se quer voltar aos patamares das grandes equipas, isto porque, malta, vocês sabem, esta época foi um fracasso autêntico para o Real Madrid porque o Real Madrid não tem nenhum título. A não ser, eu acho que o Real Madrid não tem mesmo nenhum título. Champions já não consegue, Liga perdeu. Não sei se está em taças, se está nas taças. Acabou de perder contra o Raio Valecano, malta, está, é horrível, ok? Perdeu o melhor jogador que tinha. Mais um jogador espanhol, mais um jogador do Real Madrid. E estamos a falar aqui de Isco Alarcon, que perdeu qualquer espaço que tinha no Real Madrid. Vocês sabem que Solari não o punha a jogar. Tramou mesmo o Isco. O Isco quer mesmo sair do Real Madrid. Já diz que está farto. E lá está. Pepe Guardiola, que já namora o Isco há muito tempo. Na altura, o Pepe Guardiola criou o Isco. Na altura, para o Bayernique. O Isco, quando jogava no Málaga, vocês já sabem. E na altura, o Pepe Guardiola disse que ele podia ser o novo David Silva, por exemplo, no meio-campo do Manchester City. Não sei se vai acontecer. Mas digam-me aí o que vocês acham. O próximo e último jogador que poderá ser transferido. E eu acredito que esta pode ser transferida. Porque é para a minha equipa, é óbvio, não é? E é um dos meus jogadores favoritos. É então Antoine Griezmann. Vocês sabem quanto o Antoine Griezmann tem sido dado, pelo menos há dois anos atrás, como uma possível transferência, por exemplo, para o Barcelona. Por exemplo, para coletar uma saída. Ou mesmo jogar lado a lado com o Luís Soares. E eu acredito que esta transferência possa acontecer. Mas lá está, malta. Vocês têm que ver dois pontos. Se o Griezmann trocar o Atlético de Madrid pelo Barcelona, é como sendo um traidor. Ele é adorado pelos jogadores do Atlético de Madrid. É campeão do mundo por França. É um dos melhores jogadores do mundo. É óbvio, campeão da Taça UEFA também. Neste momento ainda é campeão da Taça UEFA. O Griezmann tem sido também dado como transferido, por exemplo, para o Paris Saint-Germain. Como para o Manchester United. Para o Chelsea, entre outros. Mas eu acho que ele vai para o Barcelona, malta. Se ele tiver que sair do Atlético de Madrid, acho que vai para o Barcelona ou para o Paris Saint-Germain. Não sei. Digam-me o que é que vocês acham, malta. Mas, bom, malta. Concluímos então aqui as transferências e os rumores. Este é o primeiro vídeo. Eu vou ver se trago um vídeo que já tenho aqui preparadinho das transferências da Liga Nós. Vou fazer aqui um breve resumo de algumas transferências e rumores que podem acontecer na nossa Liga. Mas isto tudo, graças a vocês. Não se esqueçam de apoiar o vídeo com o vosso like. É muito importante. Digam-me aí que transferências é que vocês acham que podem acontecer aqui. Digam-me que outras transferências é que vocês gostavam que aparecessem aqui no vídeo. E não se esqueçam, malta, de apoiar o vídeo com o vosso gosto. Subscrevam também o canal. Estamos a chegar a muita gente, ok? Estamos a arrebentar a escala, ok? Isto tudo, graças a vocês. Muito obrigado, malta. Um bem-haja a vocês todos. Eu prometo que não vos vou desiludir aqui no futuro porque vou-vos trazer conteúdo único. Confiem nas minhas palavras, malta. Nunca vos desiludi. E acreditem, malta. Vocês sabem que aqui o fair play é que reina, ok? Aqui não há clubismos. Vocês sabem que eu sou do Porto. Mas que eu vou ver qualquer jogo, ok? Malta, eu posso-vos confessar aqui. Eu fui convidado pelo presidente do Famalicão para ir lá ao Famalicão gravar um jogo. E vai acontecer, ok? Prometido. Vai acontecer. Eu vou ao Famalicão e vou tentar gravar estruturas. Vou gravar aqui muita coisa. Vocês também já me disseram para eu ir, por exemplo, ao Bessa, para ir a Guimarães, para ir a Braga. Malta, se vocês quiserem que eu traga um vídeo do vosso clube, do vosso clube da terra, de ir a algum estádio, façam-vos chegar essas propostas ao próprio clube para me convidarem para eu ir gravar tudo e trazer todas as experiências aqui para o canal para também dar a conhecer a mais gente, ok? Posso-vos garantir, malta, que agora venha aí para o canal Jogos da Liga Europa e Jogos da Liga dos Campeões, ok, malta? Com desafios com lendas, com jogadores, etc, ok? Malta, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Lembrem-se que aqui é muito trabalho. Temos sempre muito trabalho. Mas eu gosto muito disso, malta. Estou cumprindo o meu sonho graças a vocês, ok? Um grande abração a vocês todos. Fiquem bem. Portem-se bem. Tchau. 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 Tchau.